Serei tudo o que disserem, por inveja ou negação, Cabeçudo, dromedário, fogueira de exibição, Teorema, corolário, poema de mão em mão, Lazudo, publicitário, malabarista, cabrão! Serei tudo o que disserem, poeta castrado? Não! Os que entendem como eu as linhas com que me escrevo Reconhecem o que é meu em tudo quanto lhes devo Ternura, como já disse, sempre que faço um poema Saudade que se partisse, me alegaria da pena E também uma alegria, uma coragem serena Em renegada poesia quando ela nos envenena Os que entendem como eu a força que tem um verso Reconhecem o que é seu quando lhes mostro o reverso De fome já não se fala, é tão vulgar que nos cansa Mas que dizer de uma dada no esqueleto de criança Do frio não reza a história, a morte é brandiletal Mas que dizer de memória de uma bomba na pão E o resto que pode ser o poema dia a dia Um bisturi a crescer nas coxas de uma judia Um filho que vai nascer parido por asfixia Ai, não me venho dizer que é fonética a poesia Serei tudo o que disserem, por temor ou negação Demagogo, mau profeta, falso médico ladrão Prostituta, proxeneta, expoeta, televisão Serei tudo o que disserem, poeta castrado? Não! Ah, bom!